Hoje aconteceu uma coisa muito especial, na verdade, muito, muito especial, duas coisas, na real foi uma só É que daí eu vou, não importa, é uma só, de qualquer forma, mano, eu já vou mostrar pra vocês Acabou, mano, acabou a guerra do console, isso, olha, isso por que, mano? Hoje é dia de paz mundial, o dia que um herói sonista, mano, conseguiu se destacar, eu já vou mostrar pra vocês o porquê Bora dar uma olhadinha, mano, tudo começou aqui, olha, é o fim da guerra do console, mano Olha só, olha só, estava eu aqui, de boa, de boa, apenas querendo um abraço, apenas querendo um abraço Só, only um abraço, mano, olha só, olha só, de boa, de boa, isso aqui é o Equipe Tumulto Eu vi ali, eu queria um abraço desse carinha aqui, ó, e eu já vou mostrar pra vocês do porquê que eu queria um abraço desse carinha aqui Especificamente desse carinha aqui, mano Bom, estava aqui de boa, apenas pedindo um abraço, ele me viu ali, fez um gestinho, beleza, show de bola, show pimpa Aí ele me olhou, começou a dançar, me ignorou e depois veio e me deu um abraço, mano Esse abraço aqui, ó, que vocês estão vendo, não é simples, mano, não é um simples abraço Não é um abraço que tu dá no teu amigo, é um abraço que acaba com a guerra de gerações e todo o Flame War Dá aqui, por que que esse abraço é tão significativo? Eu vou te mostrar exatamente por que que esse abraço é tão significativo, mano Aqui a gente tem a câmera do queridão, ó Aqui a gente tem a câmera do queridão, eu ali pedindo meu abraço, mano E aí, ele me deu um abraço Vocês sabem quem é desse queridão? É nada mais, nada menos do que, mano A Xbox Brasil, mano Olha só, mano, o dia que Xbox não teve preconceito nenhum, mano O ADM do Xbox me deu um abraço, mano Olha só, mano, acabou o preconceito entre sonistas e humanos Eles não tem preconceito, pra eles é a mesma coisa, sonista e humano é a mesma coisa, mano Eles me deram um abraço, mano, apertado, mano O ADM do Xbox me abraçou, mano, grande dia, mano Grande dia, mano Sofira adicionou você como amigo Eles estavam aqui, mano Xbox Brasil oficial, mano Eu tava aqui, ó E o cara até me agradeceu no final, mano Ele abraçando todo mundo aí, mano Até o Manus Aí depois trollaram a live do cara, mano Foi sacanagem Teve gente que meteu o skin da Sony, mano Aí eu achei mancada, mano Aqui foi mancada, ó Cadê? Deixa eu passar um pouquinho aqui pra frente, mano Alguém foi... ó aqui, mancada, mano Mancada, mancada Trouxeram o Kratos aqui, foi mancada Porque o ADM tava trabalhando Tava streamando de boa Na moral, isso aqui foi mancada, mano O cara tava trabalhando Eu não quis pegar nenhuma skin da Sony justamente pra não trollar, mano O cara tava trabalhando ali de boa, mano Os caras foram lá e meteram o Kratos, mano Mancada, mancada, mano Aí até agradecer aqui, ó Valeu, ADM Olha ele de volta, mano Xbox Brasil Valeu, Dyke Molocoton Acabou a guerra de console, mano É a morte do herói sonista, mano É o fim do herói sonista O dia que tudo acabou, mano É o dia da paz mundial Valeu, mano Pô, é... Depois o pessoal ficou falando um monte de Kratos, Kratos, Kratos E a ADM teve que tentar se... Se virar aqui, mano O pessoal tá falando aqui do Kratos Ele assim, nunca nem vi esse que vocês tão falando Vai meter essa? Vai meter essa, caixista? Ah, não O ADM meteu essa, mano Nunca nem vi, mano Gostaria de falar que o Raven Dandragon aqui é um arrombado, mano Não deveria ter feito isso, mano O cara é ADM Pô, o Matheus eu já tinha na minha lista de amigos Ele apareceu, mano Depois o outro aqui Eu acho que era o Mario, se pá, mano Ele tinha dito que ia botar o Kratos Mas depois ele tirou, mano Mancada, mano Mancada Mas, de qualquer forma, mano Foi da hora, mano O pessoal conseguiu um abraço significativo, mano Viram, mano Como o pessoal do Xbox não tem preconceito, mano Pra eles, mano Sonista e humano é a mesma coisa, mano É a mesma coisa Eles tratam como igual Como se fosse gente, mano Eles tratam Sonista Me surpreendi, mano Me surpreendi Tchau 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 Tchau